No último final de semana, São Francisco do Conde ferveu com o Brasileiro de Velocidade na Terra, além de mais duas etapas do Campeonato Baiano. No sábado, já tinha muita empolgação e disputas acirradas. Confere aí! Brasil, Bahia, São Francisco do Conde, Circuito Lelo Bala. No Bahia Motove, eu conferi todos os detalhes da Festa do Barro aqui em São Francisco do Conde, o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra e também o Baiano. E eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. Era o Autódromo Internacional de São Francisco do Conde, mas poderia ser facilmente chamada de Coliseu da Roma Antiga. E por que não? Temos os gladiadores, que são os pilotos, suas armaduras, os seus carros, e o campo de batalha, o Circuito Lelo Bala, onde durante dois dias, pilotos de diversas partes do Brasil disputavam entre si pela terceira etapa da categoria Auto Cross, quinta e sexta etapa da categoria Turismo e Speed, e pelo Campeonato Brasileiro da categoria Kart Cross. Já no sábado, a movimentação foi maior do que o esperado. E chegando nos boxes, encontramos o presidente da CBA, Valdinero Oliveira, que elogiou o Circuito e se mostrou entusiasmado com as próximas etapas do projeto do Autódromo em São Francisco do Conde. São Francisco do Conde entra definitivamente no cenário do automobilismo nacional, recebendo pela primeira vez uma etapa de velocidade na terra. Esse complexo, que é composto não só pela pista de velocidade na terra, mas dentro do projeto tem o kartódromo, que é o próximo passo, a pista de arrancada, e futuramente o autódromo. É superimportância trazer uma etapa para cá, que impacta na economia local. Nós temos aqui pilotos basicamente em todo o Brasil. O apoio que foi dado por todo o poder público, pela federação local, é de extrema importância. Eu acredito que isso é a primeira de muitas provas que deverão vir para cá. Ainda nos boxes, entrevistamos o presidente da FAB, Miguel Jacobi, que falou da importância da etapa do brasileiro ser realizada em São Francisco do Conde. Um sonho de Lelo Bala, que está sendo realizado. O mais importante é que os pilotos, todos eles, nós tivemos uma reunião, e todo mundo gostou da pista e da nossa estrutura. O mais importante para a gente é isso aí, porque isso aqui é para fazer uma luta. Foi um trabalho de mais de um mês para tentar fazer esse evento. Mas, graças a Deus, está dando tudo certo. O presidente do CAB, Hamilton Silva, não conteve as emoções ao falar da prova e da realização do sonho do inesquecível Lelo Bala. Eu estou brigando hoje pela liderança do campeonato no turismo, agora em 2017. E, além de mais, um brasileiro em São Francisco do Conde é muito bom. Muito bom, muito importante para a gente, muito importante para o esporte da Bahia. Eu não posso falar muito que eu me emociono, porque toda vez é isso. Eu lembro muito do meu amigo Lelo, porque isso aqui, ele fundou, e ele queria isso, isso está na veia, isso está em meu sangue. Muito bom, muito importante para a gente. E hoje, eu sou o presidente do CAB, agradeço a ele e por ele. Quem prestigiou o evento foi a secretária de desenvolvimento econômico de São Francisco do Conde, Ana Cristina, que destacou o momento histórico para a cidade. Hoje nós estamos tendo brasileiro de velocidade na terra, e para o município de São Francisco do Conde é uma nova arrancada. O município está apostando nesse autódromo, está apostando em tudo que ele representa e traz. A gente pensa em fazer aqui um grande polo cultural, não só para o esporte automobilístico, mas também para outras atividades culturais do município. Quem marcou presença também foi a curativo e saúde domiciliar, garantindo ainda mais a segurança dos pilotos. É muito importante estarmos com a ambulância, uma ambulância totalmente equipada, para dar um suporte adequado, profissionais, uma equipe multiprofissional, com profissionais competentes e prontos para dar o suporte, caso venha a acontecer alguma intercorrência, alguma situação adversa, que não aconteça, mas caso venha, estamos preparados para dar essa assistência. Os pilotos estavam ansiosos para o início da prova, pois a maioria deles iria correr pela primeira vez no circuito Lelo Bala, como foi o caso do tetracampeão brasileiro da categoria autocross, Ricardo Basso. É um autódromo novo, o nosso amigo Lelo Bala, aqui de Salvador, construiu. Primeira corrida de autocross que está tendo aqui. Então estamos conhecendo a pista ainda, um pouco diferente das outras que tem no Brasil, mas está tudo indo muito bem. Vamos ver a expectativa aí, tomara que a gente consiga fazer um bom resultado, para sair daqui com a vitória. O paulista, cujo carro veio do Paraná para correr na Bahia, Celso Melo, ficou empolgado com a pista e com o futuro do autódromo. Me surpreendeu muito aqui a Bahia, o autódromo, acho que aqui tem muito futuro, e estou sendo muito bem recebido aqui na região, o clima, tudo, o tipo da pista, o solo, como a gente corre na terra, o piso é muito importante, e com certeza na próxima a gente está aqui, se Deus quiser. Dito isso, agora vamos direto para a pista, onde os pilotos tiveram a oportunidade de dar algumas voltas para fazer o reconhecimento do traçado, antes mesmo da tomada de tempo que decidiria o grid de largada. E após a execução do hino nacional, chegou a hora de mostrar do que os carros e os pilotos são feitos. E vai ser dando a largada para o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, aqui em São Francisco do Ponte. Os primeiros a competirem foram os pilotos da categoria autocross, também conhecido como a Fórmula 1 do Barro. E já na largada oficial, aconteceram intensas e acirradas disputas pelas primeiras colocações, com muitas derrapadas e ultrapassagens emocionantes. Eles deram um verdadeiro show, digno de uma etapa do brasileiro. Ricardo Basso liderava boa parte, porém nas voltas finais teve problemas com o carro, que fez com que ele abandonasse. Sendo assim, Celso Melo assumiu a liderança e obteve a vitória. Os próximos a entrarem na pista foram os pilotos das categorias turismo e speed, valendo pela quinta etapa do baiano. E logo de cara, a chuva resolveu dar uma apimentada no circuito, tornando a corrida ainda mais emocionante. E no final, Reinaldo Lucas levou a melhor na categoria speed e a Milton Silva na categoria turismo. E por último, mas não menos importante, os pilotos da categoria kartcross. Diferente das outras categorias, esta foi a primeira bateria da final do campeonato brasileiro, o que fez com que a prova fosse ainda mais emocionante. Cada segundo perdido numa curva aumentava a distância do troféu de campeão. E os pilotos tiveram que tirar todos os segundos no braço, volta após volta. E depois de muita briga, o vencedor foi Alan Marcel Sintes. E depois de muita briga, o vencedor foi a primeira bateria, E aí 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 O tempo fechou no domingo na cidade de São Francisco do Conde. As chuvas tentaram atrapalhar a competição, deixando as pistas escorregadias, o que impediria a entrada da ambulância no circuito, caso fosse necessário. A direção da prova analisou as condições e então, após uma perícia minuciosa feita em todo o circuito, os pilotos foram liberados para as tomadas de tempo. E hoje a chuva resolveu visitar o Campeonato Brasileiro e Baiano de Velocidade na Terra. Mas as corridas continuaram, o público compareceu e o Bahia Motor vai te contar agora todas as novidades. O prefeito de São Francisco do Conde, Evandro Almeida, compareceu ao evento e destacou a sua alegria por ser realizado o Campeonato Brasileiro na cidade. É esse evento aqui, muito importante para o nosso povo aqui, para a nossa cidade, né? É um projeto que nós estamos aí tentando tirar ele do papel, certo? E já temos agora essa pista aí no barro, mas vamos fazer construir o nosso autódromo aqui em São Francisco do Conde. Isso é muito bom, não só para São Francisco do Conde, mas para toda a redondeza, que é um projeto que vai gerar emprego, renda, mas benefícios para essa região. Então, hoje estou muito feliz, muito contente, o povo São Francisco do Conde está muito contente, que devido a essa grande dificuldade que o país está enfrentando, nós hoje estamos aqui com todo o sacrifício fazendo um evento desse forte aqui em São Francisco do Conde. Quem marcou presença também foi o secretário de Serviços Públicos, que também ficou super empolgado com a realização do evento. A reação do público, na verdade, ela é, principalmente com essas duas novas categorias, a Kartcross e a Autocross, que eles nunca tinham visto, né? Então, nunca viram a etapa do Campeonato Brasileiro, uma coisa completamente diferente do que a gente vinha vendo aqui no município, mas com certeza está empolgando, não é só São Francisco do Conde, não. Hoje isso aqui é uma empolgação para a região, né? Para os quatro municípios aqui e o entorno. Então, nós estamos muito satisfeitos, a equipe da Federação está satisfeita com o desenho da pista, com a estrutura da pista. Então, para São Francisco do Conde, na verdade, esse evento aqui é uma alavancada muito grande a nível nacional. Então, nós estamos muito satisfeitos e o entorno, a região, muito importante para a região. Quando o sol apareceu, foi dada uma largada para a terceira etapa da categoria Autocross, a Fórmula 1 do Barro. E, mais uma vez, eles deram um verdadeiro show no circuito Lelo Bala. Contrapassagens e derrapagens que não deixaram o público tirar os olhos da pista, nem por um segundo. Ricardo Basso fez a pola e manteve a posição nas primeiras, mas foi ultrapassado por Marlon Fedrizi, que segurou a primeira colocação com muita garra até o fim da prova, garantindo um lugar no pódio. Uma competição igual a Autocross, onde os tempos são tão iguais, eu acho que você precisa ter um conjunto, uma equipe forte. Você está num dia iluminado e hoje foi um final de semana maravilhoso. A gente conseguiu se livrar de alguns acidentes. Enfim, o bom de tudo é que terminamos em primeiro e agora é só comemorar com a equipe. A sexta etapa do Campeonato Baiano das categorias Speed e Turismo também não ficaram para trás, e colocaram ainda mais lenha na fogueira durante toda a prova. Até as últimas voltas ainda não estava definido quem seria o vencedor da categoria. Cada curva uma ultrapassagem, cada ultrapassagem um líder diferente, e foi assim durante toda a prova, até que finalmente Hamilton Silva, na categoria Turismo, e Reinaldo Lucas, na Speed, assumiram a liderança e não largaram mais. Muito bom chegar em primeiro, sempre é bom, né? Com toda a dificuldade que nós tivemos no sábado e hoje no domingo, pela chuva, que molhou muita pista. São Francisco Ponte está de parabéns por essa pista, por esse autódromo, que é uma realidade, né? O atual São Francisco Ponte é uma realidade na força. Foi maravilhoso, graças ao meu bom Deus terminei mais uma vez em primeiro. É isso aí, vamos lá, firme e forte no Campeonato Baiano. E para fechar com chave de ouro, os pilotos da categoria Kartcross disputaram a final do Campeonato Brasileiro e entraram na pista prontos para uma verdadeira guerra. Batalhas foram travadas pelas primeiras colocações e quem ganhou com isso foi o público, que compareceu em massa e pôde presenciar pela primeira vez a disputa da final de um brasileiro. E no final, quem se consagrou campeão foi a Lan Cities. Cara, foi muito bacana, eu fazia mais de 5 anos que eu não estava sem andar de Kartcross, fazendo corrida de kart lá fora também. Meu pai fez um kartzinho para mim excepcional também, é o fabricante também. E eu estou muito feliz, dedico essa vitória a ele e estou muito contente. Missão dada é missão cumprida e assim foi o Brasileiro de Velocidade na Terra realizado em São Francisco do Conde, no circuito Lelo Bala, onde uma grande infraestrutura foi montada para receber o público. O Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra e o Baiano tem o patrocínio do Governo do Estado da Bahia através da CETRE, SUDESB e Faz Atleta, da Petro Bahia e da Prefeitura de São Francisco do Conde. Música 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 Obrigado.